Bom, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo, tá? Pra quem não me conhece, muito prazer, me chamo Endo. O intuito desse canal é simplesmente tentar te ajudar de algum jeito, de alguma forma, com alguma vivência, com algum conhecimento, enfim, com alguma coisa que aconteceu, que rolou. A ideia é tentar te ajudar pra, enfim, fortalecer também o outro lado, né? Tanto que a partir do momento que eu faço esses estudos pra gravar os vídeos pra vocês, eu também tô aprendendo, acho espetáculo, acho fantástico isso, porque, porra, me ajuda, né? O fato de eu estar aqui, de eu estudar pra uma outra parada, apresentar pra vocês, acaba também me ajudando. Então, conseguindo ajudar alguém, ainda que seja uma única pessoa, tá tranquilo. A ideia é essa aqui no canal. O vídeo de hoje, dando sequência aos vídeos que eu tô fazendo com relação às contas internacionais, pra ter conta em dólar, conta em euro, em libra, enfim, a gente vai falar da C6 Bank Global, ou seja, a conta global, a conta internacional do C6, tá? Seguindo a mesma linha de raciocínio da Nomad, do vídeo que a gente fez da Nomad, o vídeo que a gente fez da Wise, eu vou tomar como base aquela puta tabela que eu montei pra vocês no vídeo de comparativo, vídeo de, tipo, 31, 32 minutos, um negócio assim. Também vai aparecer o vídeo no card, em algum lado aqui, eu não sei exatamente que lado fica, mas, enfim, vai aparecer no card, fica também playlist e tudo mais, enfim, pra vocês poderem consultar o comparativo de fato completo, entre todas elas, mas eu também tô fazendo um vídeo dedicado pra cada uma, tá? Então, a gente naturalmente vai falar do C6 Bank Global nesse vídeo, inclusive, se você é novo aqui, não se esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo, comenta aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, deixa aqui, eu também posso pegar o comentário do pessoal e, efetivamente, gravar um vídeo específico pra sanar aquela dúvida e tal, enfim, acho bacana, acho que fica mais didático, mais fácil de vocês entenderem. E se for alguma dúvida, que eu também não sei a informação, eu vou atrás, vou buscar, vou estudar, vou entender, pra aí sim explicar pra vocês, demorou? Bora lá, então, pra gente falar sobre a C6 Globo. Só um parênteses, no vídeo que eu já tinha, nos vídeos anteriores, eu já comentei que a minha escolha, a minha escolha inicial de conta é na Wise, abrir a minha conta na Wise, já tenho ela, tá? Então, mais pra frente, vou gravar alguns vídeos pra tratar especificamente dela, mas, enfim, eu vou abrir conta em outra também futuramente, mas, uma coisa de cada vez, eu vou falando pra vocês conforme for passando os vídeos. Ou seja, você vai criar tua conta na Wise, caso essa seja a sua opção, link tá aqui embaixo na descrição, pra você clicar, aí pode ter bonificação pros dois lados, não tem, enfim, custo, é de graça pra você abrir a conta lá, então, se você quiser fortalecer a gente, é só clicar aqui no link da descrição, tá bom? Inclusive, minhas redes sociais, pra quem quiser, mesma coisa, link na descrição, fechou? Bora lá, então, seguir a mesma linha dos outros vídeos, como eu falei, a C6 Global, a C6 Bank Global é um banco, de fato, internacional, né? Então, pra você fazer abertura, pra você ter conta na área global do C6, você já tem que ser correntista do banco. Ou seja, primeiro você tem que ter conta no C6 Bank, pra aí sim fazer a solicitação da conta internacional, tá? Então, aí é uma obrigatoriedade, vamos colocar assim. As contas globais, né? Ou seja, o que seria, o que eu quis dizer com essas contas globais? Eu inseri, quando eu inseri, aliás, essa linha aqui, é porque o C6, ele tem um esquema um pouco diferente das outras entidades. Por quê? É uma conta internacional pra você ter a moeda dólar, e uma conta internacional pra você ter a moeda euro. Ou seja, você, ou melhor, quando você for operar em euro, você vai utilizar a conta, de fato, que utiliza euro. Quando você for operar em dólar, é uma outra conta em dólar. Então, você vai ter duas contas, caso você utilize as duas moedas. E, consequentemente, dois cartões de débito pra essa situação, tá bom? Então, pra você abrir a conta internacional aqui do C6 Bank, ou seja, a conta global deles, tem um custo de 30 dólares, tá? Eu acho esse custo bem alto, ainda que mais pra frente, eles embasam o motivo de ter esse custo. Mas, de qualquer forma, eu acho 30 dólares um valor bem alto pra você abrir a conta, tá? Quem tem o C6 Carbon, ou seja, o cartão Black da C6, não paga esse valor, tá bom? Os tipos de moeda, como eu já mencionei, dólar e euro. Somente essas duas moedas, eles vão operar, né? Então, uma única conta pra dólar, uma única conta pra euro, ok? As conversões de moeda dentro do aplicativo, ou do banco, enfim, pelo mesmo motivo que eu acabei de falar, não é possível. Por quê? Você vai ter uma única conta exclusiva pra euro, uma única conta pra dólar, uma única conta exclusiva, uma outra conta, no caso, pra euro. Coisas apartadas, separadas. Você vai trabalhar separadamente, tá? Então, você não vai ter essa conversão de moeda. Isso não vai ser possível, não, tá bom? A bandeira do cartão, a bandeira Mastercard, pra quem tem interesse nesse tipo de informação, o cartão tem a aproximação, ou seja, você consegue pagar por aproximação, tá com a maquininha ali e tal, você vai lá, encosta o cartão, já faz pagamento, é sim possível. Entretanto, todavia, não é possível cadastrar os cartões da C6, pelo menos até o momento, nas digital wallets, tá ligado? Nas carteiras digitais. Por exemplo, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, enfim, até o cartão C6 normal, eu tenho conta na C6, e de fato não dá pra você cadastrar na Apple Pay, Samsung Pay, enfim, então a conta global deles é a mesma coisa, também não é possível não, tá? Aqui eu havia inserido uma linha de simulação de compra de dólar, ou seja, pra gente fazer a simulação do custo do câmbio, quanto que custaria. De fato, eu não trouxe aqui no vídeo pra vocês o valor, seguindo a mesma linha de raciocínio do vídeo da Nomad e do vídeo da Wise, eu não trouxe os valores de câmbio, ou seja, como que eu estipulei, não que eu estipulei, mas como que a gente teve essa base. Foi feito simulações pra fazer uma compra, uma simulação de compra de dólar, porque, de fato, todas as casas operam em dólar, então o valor do dólar da Nomad é muito parecido com o valor do dólar da C6, ou seja, o câmbio utilizado pela Nomad e pela C6 é bem parecido, bem, bem, bem semelhante, tá? Não são iguais, óbvio, mas o valor de câmbio tanto da empresa Nomad como da empresa C6 é muito parecido, tá? Ou seja, o valor de câmbio menor, pelo menos do que a gente passou até o presente momento, é o da Wise, tá? Então, o valor de câmbio quando você faz a compra, ou a simulação de compra, enfim, o valor do dólar pela Wise, ele é mais baixo, ele é mais barato, você conseguiria comprar mais dólares. O da C6 e o da Nomad são um pouquinho mais elevados, tá? Tem ali uma certa diferença, então, grandes quantias de dinheiro, a diferença, de fato, vai aumentar, mas Nomad e C6 é bem parecido, bem semelhante, tá bom? O IOF, de fato, ele, enfim, é obrigatório, todas têm imposto sobre operações financeiras, 1,1%, né? Ou seja, se você tem real, vai comprar dólar, 1,1%. Se você tem dólar, vai comprar real, 0,38% é o IOF nessa operação, tá? As taxas, ou seja, taxa que seria o spread ou a comissão ali, que é a entidade financeira, o banco, enfim, vai acabar ali consumindo pra também utilizar de remuneração própria deles. É 2%, é 2% o spread que o C6 cobra, tá bom? Só que isso somente nos dias úteis e de segunda, bom, de fato, segunda a sexta, horário comercial, dia útil, tá? Final de semana, feriado e à noite, você pode fazer, se ainda consegue fazer essa operação, sim, tá? Mas o spread, ou seja, essa taxa deles, vamos colocar assim, vai subir pra 4%, ou seja, sai de 2% e vai pra 4%. Se você tem muita urgência, pode ser uma opção, mas de fato não é interessante, porque você sai de 2% de spread pra 4%, é um aumento bem considerável, na minha opinião, tá? Quanto tempo até o dinheiro cair na conta? Ou seja, você tá lá com sua conta, você vai fazer ali a transferência, o depósito, enfim, de reais, aí de reais você vai comprar dólar e tudo mais. Basicamente, é na hora, é instantâneo. Pelo fato do C6 já ter ali, enfim, de fato, ser um banco, se você tem os reais ali, você vai fazer a compra ali dos seus dólares, no momento ele já vai cair, então, enfim, é instantâneo. Claro, considerando ali a situação de dias úteis e tudo mais, como eu acabei de mencionar, né? Quais países aceitam, ou seja, quais países você conseguiram operar através do cartão de débito aí do C6? Qualquer país que utilize, ou seja, que faça a utilização de fato, de dólar para a conta em dólar e de euro para a conta em euro. Simples assim, bem tranquilinho. E naturalmente que aceite a bandeira Mastercard, mas aí a grande maioria dos países do planeta aceita Visa e Mastercard, então, isso acaba nem sendo uma questão relevante. A taxa de manutenção, a taxa de manutenção não tem, é isenta, tá? Só que, tem um porém, uma vírgula, tem um parênteses. Se você não mexer na sua conta, se sua conta ficar inativa por um ano, ou seja, 12 meses, aí sim eles vão fazer uma cobrança de 10 dólares devido à inatividade da sua conta. Agora, se você mexer nela aí, enfim, nessa janela de período, não deixando ficar aí um ano sem mexer, um ano sem acesso, eles não vão cobrar nada, tá tranquilo. Ficou um ano sem mexer, 10 doleta é o preço, tá bom? O investimento pelo banco, ou seja, aqui, o investimento direto pelo banco para render mais, ou seja, de fato, você acessar ali e fazer investimento. Comprar alguma renda, tipo, renda fixa, renda variável lá nos Estados Unidos, caso você utilize a conta em dólar, comprar ação, etc, etc. É possível sim, tá? Por que é possível através do C6? O JP Morgan, é um banco americano, ele fez um aporte financeiro, ele fez um investimento e aí fechou alguns contratos com o C6, por isso que acaba tendo algumas facilidades. Quando você tem a conta C6, você tá nos Estados Unidos, você acaba tendo algumas facilidades nesse sentido, porque a entidade JP Morgan é muito grande nos Estados Unidos, então acaba aí dando alguns, eu não diria benefício, mas algumas facilidades, tá ligado? As parcerias não tem, ou seja, tipo, você não vai ter algum tipo de benefício ou parceria em utilizar aqui o C6. Por que que eu coloquei isso? A Nômade, ela tem parceria com a TudoAzul, ou seja, a cada um dólar gasto, você ganha um ponto TudoAzul, entendeu? Mas é a única entidade, pelo menos até o momento que a gente fez as análises, é a única entidade que tem esse tipo de parceria. No caso do C6, não tem não. O país de origem? Fica... Eu até coloquei aqui pra tirar onda, eu coloquei... Fica nos paraísos fiscais, mas não é bem assim. Fica nas Ilhas Caimã, né? Seria tipo a matriz dos caras, assim e tal. Fica nas Ilhas Caimã, mas... Hoje em dia, acho que não dá nem mais pra ser considerado todo paraíso fiscal. As coisas mudaram bastante e tal, então eu coloquei mais pra tirar uma onda. Mas enfim, fica lá só pra rapaziada ter noção. E de fato, pelo... Ou melhor, entre... Então, aliás, então, pelo fato de ficar justamente nas Ilhas Caimã, não tem o FGC, ou seja, o Fundo Garantidor de Crédito. Aqui no Brasil, para as entidades que tem, né, enfim, estão dentro da regulatória, das normas aqui do Brasil, tem o Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, se a entidade financeira, se o banco quebra e você tem dinheiro investido e tal, até 250 mil reais, o governo federal vai te devolver esse dinheiro, né? Esse seria o FGC. Os Estados Unidos também tem o deles, ou seja, para os bancos que estão, de fato, localizados em território americano, tem ali 250 mil dólares de FGC. Como o C6 não tá lá, fica nas Ilhas Caimã, então não tem aí o FGC, ainda que, de fato, seja um banco, tá? Seja um banco digital. O custo para você ter o cartão físico, o cartão é receber, de fato, ali o seu cartãozinho. Não tem custo. Por que que não tem custo? Não tem custo. O que que eles argumentam? Os 30 dólares que você paga para abrir a conta, já tá embutido o custo do frete do cartão, ou seja, para eles te mandarem o cartão e também fazer, criar ali, de fato, o cartão, enfim, o teu cartão de débito. Então, na verdade, não é que não tem custo. Já tá embutido naquelas 30 doletas. Então, sim, de fato, tem custo, sim. Mas, anyway. A taxa para sacar dinheiro no caixa eletrônico do outro país. Por exemplo, Estados Unidos, quer fazer um saque, beleza. Como é que funciona isso? Quando você for utilizar os bancos Chase, ou seja, os caixas eletrônicos da rede Chase, é gratuito. Você pode sacar a quantia que quiser, porque a Chase tem ali parcerias também com o Jeep Morgan, como eu mencionei agora há pouco. Jeep Morgan também tem contratos, tem vínculo com o C6. Por isso que você conseguiria, tendo ali a conta C6 Global, sacar nos caixas da Chase sem custo algum, tá? Agora, se você quiser sacar em outros lugares e tudo mais, vai ter uma taxa de 5 dólares. Lembrando também que a rede Cirrus, ou Cirrus, não sei, tem o vínculo também para você conseguir fazer os saques através dela, tá bom? O envio e recebimento do exterior. Ou seja, você tá com dinheiro ali na C6 Global e quer fazer movimentações aí, tá? Para você fazer os envios, você vai pagar uma taxa de 30 dólares. Eu acho surreal isso. Eu acho surreal. Enfim, e para você receber dinheiro a 15 dólares? Eu acho totalmente nonsense. Eu não... Enfim, eu não vou entrar nesse mérito, é doideira. Para você abrir tua conta, como eu já falei, basicamente são os dados que tem numa CNH. Nome, CPF, etc. Mas, para você ter a sua conta global, você já tem que ser correntista do banco, tá? Transferência mínima para você subir dinheiro ali para o teu banco, né? Seriam 100 dólares ou 100 euros. Ou seja, se você tiver a conta em dólar, 100 dólares é o mínimo que você vai precisar, de fato, aportar para conseguir transferir, fazer a transferência de dinheiro ali para a tua conta em dólar. E se for em euro, você vai precisar de pelo menos 100 euros para fazer esse aporte inicial, tá? Menos que isso aí, enfim, não daria, né? Não ia para frente. E o relatório fiscal para você fazer imposto de renda. Ou seja, naturalmente, como está vinculado ao teu CPF, você está tendo dinheiro em outra moeda, etc. Enfim, paradinha normal. Imposto de renda, tem que fazer. Você vai ter que declarar. E aí, o banco fornece aquele relatório para facilitar a tua vida aí na hora de fazer o imposto de renda, tá? Isso é um ponto bem interessante. E basicamente é isso aqui que eu tinha para falar nesse vídeo aqui do C6 Banking Global, tá? Um puta de um geralzão. Do que o banco oferece hoje, eu não acho muito bacana, eu não acho muito interessante. São taxas altas, são custos altos, tem, sabe? Tipo, aporte mínimo alto, taxa para você receber, enviar, enfim. 30 doleta para você receber teu cartão, entre aspas, que seria para abrir a conta, mas enfim, não vou entrar nesse método. Anyway, tem umas coisas aqui que eu acho bom, acho interessante, principalmente a questão do saque lá na rede Chase e tudo mais. Enfim, é um espetáculo, isso é muito bom. Só que, mano, pesando prós e contras, eu acho ainda embaçado. Mas, né, enfim, os caras podem mudar, isso aí é uma empresa e em qualquer momento pode ter atualizações, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, que tenha ficado claro. Ficou alguma dúvida, alguma questão, comenta aqui embaixo, não esquece de curtir o vídeo, se inscreve também. Tem os vídeos também que eu já falei sobre a Wise, sobre a Nomad, tem um comparativo completo, já deixei, já passou aqui também aí no canal, mas só dá uma olhada, tem playlist e tudo mais. E é isso, tamo junto, a gente se vê em breve, até o próximo vídeo. E eu fui.